Olá, começa agora mais um Brasil em Pauta. Hoje vamos falar sobre o comércio do Brasil com o mundo. O tema é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico do país. A responsável pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é Tatiana Prazeres, servidora pública de carreira, doutora em relações internacionais e mestre em Direito. Com mais de 20 anos de experiência em comércio internacional, ela já atuou no setor público e privado. Seja muito bem-vinda aqui ao Brasil em Pauta. Muito obrigada, Caramba. Bom, Tatiana, você já ocupou esse mesmo cargo entre 2011 e 2013. Conta um pouco pra gente sobre a diferença do Brasil hoje exportador, hoje o perfil de quem exporta hoje, da diferença daquela época. Como estamos? Olha, Carol, o mundo mudou muito nos últimos 10 anos. E eu acho que, em primeiro lugar, a mudança mais significativa em termos geopolíticos. Então, nós vimos nesses últimos anos um acirramento das tensões entre China e Estados Unidos. E, claro, são duas potências econômicas do nosso tempo. Isso afeta o nosso comércio exterior. Nós vimos a pandemia da Covid, nós vimos também a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que gera um tensionamento no cenário externo e afeta a política comercial. Então, nós temos a muda maneira como os países veem política comercial. O comércio passa a ser visto também com uma perspectiva de risco, não apenas uma perspectiva de oportunidade, porque você vai se lembrar, durante a pandemia, os países queriam importar máscaras, ventiladores, respiradores, muitas vezes não tinham acesso a esses insumos. Então, enfim, tomadores de decisão mundo afora passam a ver o comércio com outros olhos. O que, enfim, é um dado da realidade. Em função também da maneira como os países veem política comercial, olhando um pouco pra dentro, olhando pra essa perspectiva do risco, nós temos também um cenário de crescimento da economia internacional menos dinâmico. Ou seja, o mundo cresce menos, o mundo cresce a uma taxa menor do que crescia no ano passado. Além disso, o que me chama a atenção, quando eu volto pra essa mesma cadeira dez anos depois, é a importância do tema da sustentabilidade. E hoje está muito mais. Exatamente, né? Hoje, sustentabilidade ocupa destaque na agenda política mundo afora, e a relação entre comércio e sustentabilidade é muito mais evidente do que no passado. Então, isso gera oportunidades pro Brasil se posicionar no mundo, a partir das suas credenciais de sustentabilidade, mas também gera desafios pro Brasil. Ou seja, vários países passam a impor barreiras comerciais a partir do argumento do combate a mudanças climáticas, etc. E isso nos força a lidar com essas novas circunstâncias de uma maneira que no passado era menos evidente. Então, eu diria que a agenda geopolítica e a da sustentabilidade mudam o cenário internacional e mudam os desafios que os nossos produtos enfrentam no mercado externo. Quando a gente pensa, Carol, no comércio exterior brasileiro há dez anos atrás e hoje, eu acho que a principal diferença é que em 2013 o Brasil fechou com um pequeno déficit na balança comercial, nove bilhões de dólares, e dez anos depois, hoje, nós temos um superávit muito expressivo. A expectativa do Ministério é de que nós terminemos o ano com um superávit de 85 bilhões de dólares, que é um superávit recorde, algo muito expressivo, que realmente marca a diferença em relação a dez anos atrás. O volume de comércio, a corrente de comércio, ou seja, a soma do que o Brasil exporta com o que o Brasil importa, também mudou muito, mas a mudança no saldo, eu diria, é o desfaz. Bem expressiva. E o presidente Lula está atrás do aumento cada vez maior desse número, tanto que tem resgatado a relação internacional, viajando, conversando com importantes parceiros. Essa reaproximação dele do Brasil com o mundo está refletindo já, né? É, nós, nesses primeiros meses do ano, enfim, sete meses do ano aí, o que nós temos é um aumento muito expressivo da agenda de visitas de autoridades estrangeiras, de delegações empresariais ao Brasil, há um interesse muito grande no Brasil pelo mundo, né? E isso, claro, abre oportunidades para nós. Logo no início do governo Lula, houve, por exemplo, a visita à Argentina. E aí, naquele contexto, nós reestabelecemos o mecanismo de diálogo comercial que nós temos com a Argentina. Essas reuniões, no âmbito desse diálogo, não ocorriam desde 2019 e nós retomamos esse mecanismo. Já a Argentina é o terceiro maior destino das nossas exportações, é um parceiro relevante, inclusive porque para a Argentina nós vendemos produtos de maior valor agregado e o diálogo é fundamental. Temos o principal parceiro a China, Estados Unidos... Isso, e a Argentina, exatamente. Esse é um lado muito interessante, Carol, que um estudo recente que nós fizemos exatamente demonstrou. Ou seja, claro, a China é o principal destino das nossas exportações, mas quando a gente olha pelo perfil das empresas exportadoras, nós constatamos que é a região o mercado prioritário para elas. 61% das empresas brasileiras que exportam hoje, exportam para a região, exportam para a América do Sul. Claro, 30% de tudo que o Brasil exporta, exporta para a China, mas essas vendas são mais concentradas em poucas empresas. Então, a região é efetivamente importante quando a gente pensa no número de empresas exportadoras brasileiras. Número de empresas exportadoras brasileiras. Me impressionou esse dado. Apenas 1%? Esse dado é muito impressionante também. De fato, nos chama a atenção, né? Ou seja, menos de 1% das empresas brasileiras exportam e isso nos motiva a buscar maneiras de ampliar a base exportadora do Brasil. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que as empresas que exportam, elas remuneram melhor, elas contratam mão de obra mais qualificada, elas são mais longevas, ou seja, elas resistem às dificuldades, né? Elas duram mais tempo, elas são mais competitivas, são mais inovadoras, elas remuneram melhor, como eu mencionei. Então, ampliar a base exportadora do Brasil é um desafio que nos move, né? Mas nós falávamos de Argentina, ou seja, a retomada de um diálogo estruturado com a Argentina é importante. Claro, a Argentina é um país vizinho, é um país amigo, é o terceiro destino das nossas vendas, é um destino de vendas... Todo o interesse de melhorar essa... Essa relação, exatamente. Então, retomar o diálogo é fundamental. O presidente também, em uma viagem dessas que ele fez recentemente a Portugal, ele disse que uma meta era dobrar as exportações brasileiras no período futuro. É possível a gente chegar a isso em breve, tem uma perspectiva? Ampliar as exportações brasileiras é algo que nos motiva, nos alimenta, nos move, é uma meta que realmente nos desafia. A retomada do diálogo com parceiros importantes faz parte desse esforço. Nós falamos de Argentina, mas eu me lembro também de China. O presidente esteve na China, eu acompanhei a visita do presidente à China. Enfim, há várias oportunidades para que nós possamos expandir e diversificar o nosso comércio com esse país, que de fato é motor de crescimento da economia global. Com os Estados Unidos também, da mesma maneira, o presidente esteve em Washington. Há uma convergência na agenda ambiental do Brasil com os Estados Unidos, que abre oportunidades também na área comercial, também na área de posicionamento da imagem do país, dos produtos brasileiros no mercado americano, no mundo. E com a União Europeia, a União Europeia é um parceiro muito importante do Brasil também. Há uma série de visitas de alto nível de autoridades europeias, dos países membros da União Europeia, mas também da instituição, do bloco europeu Brasil, sempre acompanhadas de delegações empresariais, ou seja, há um interesse muito grande no Brasil e isso contribui para esse objetivo a que você se referiu de ampliar as exportações brasileiras. Eu me lembro, Carol, quando eu, enfim, fazia poucos anos que eu havia entrado no governo, eu sou servidora de carreira, como você lembrou, e em 2005 o Brasil atingiu a marca de 100 bilhões de dólares exportados. E aí havia um container na esplanada, etc., exatamente para marcar o momento, mas também para lembrar a importância das exportações para a nossa economia e para chamar a atenção para as empresas que ainda não exportam para que considerem a oportunidade, a possibilidade de vender para o mercado externo. E não é por falta de apoio, o governo oferece todo o know-how para a exportação e apoio para as empresas. É, a promoção comercial e a promoção da cultura exportadora são elementos muito importantes para ampliar a nossa participação no mercado externo, isso sempre pode ser aprimorado, nós lançamos recentemente a Política Nacional da Cultura Exportadora, que tem exatamente esse objetivo, fazer com que mais empresas considerem efetivamente a possibilidade de exportar e que nós possamos oferecer para as empresas que têm potencial exportador, que têm maturidade exportadora, a ferramenta adequada que pode fazer a diferença para que ela acesse o mercado externo. Porque muitas empresas às vezes acreditam nem ser possível, né, acham não, só para grandes, enormes empresas que podem exportar. Não é assim, né? Não, não é assim, mas cabe ao governo também encurtar o caminho, né, mostrar os atalhos, mostrar como é possível para uma empresa que, enfim, uma pequena empresa que produz confecção no interior de Pernambuco, ou de Santa Catarina, conhecer qual é o mercado que é adequado para o produto que ela exporta, se o produto que ela exporta atende às exigências técnicas do mercado de destino, como é possível vender, por exemplo, online, né, como é possível utilizar plataformas eletrônicas para vender no mercado externo, qual é o imposto que ela paga no mercado que ela entende como preferencial, como ela conhece os canais de distribuição adequados para o produto dela, então, isso tudo faz parte desse grande esforço de promoção comercial e de cultura exportadora. E nesse meio aí entra a Apex? Sem dúvida, sem dúvida. A Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Governo Federal, tem exatamente esse objetivo que é levar o produto brasileiro para fora, né, que é ajudar a posicionar a marca, os bens brasileiros no exterior. Isso é fundamental, Carol, para que a gente consiga diversificar as nossas exportações. Então, o comércio exterior do Brasil vai muito bem, as exportações crescem, no entanto, nós sabemos que fazer com que mais empresas se beneficiem do comércio exterior é algo que faz sentido, porque isso, como a gente mencionou, gera receita, gera emprego, faz com que benefícios econômicos do mercado externo cheguem a mais pessoas do Brasil adentro. O que que ainda é um entrave muito grande? A burocracia, vocês têm trabalhado para cada vez mais, né, diminuir os trâmites burocráticos, facilitando processos, mas ainda é algo que no Brasil é difícil um pouco ainda. É, em todos os países o desafio de lidar com a burocracia é reduzir custos desnecessários ao comércio é algo que é muito importante. Eu diria que o combate à burocracia, redução da burocracia, facilitação de comércio faz parte de uma agenda mais ampla de competitividade das nossas exportações. O que que isso inclui? Eu diria que, em primeiro lugar, reforma tributária. O Brasil hoje é um país que ainda exporta tributos. Por que isso? Porque em função da cumulatividade do nosso modelo tributário ainda há resíduos de tributação que são exportados, ou seja, fazendo com que o produto brasileiro seja menos competitivo no mercado externo. A reforma tributária, tal como aprovada na Câmara, elimina o resíduo que hoje carrega as nossas exportações porque, enfim, termina com a cumulatividade do modelo tributário brasileiro. O segundo ponto que é muito importante para a nossa competitividade exportadora é financiamento. ou seja, produtos que concorrem com o produto brasileiro no mercado exterior são apoiados por mecanismos de financiamento oferecidos por governos estrangeiros. É fundamental que o governo brasileiro reforce essa agenda de financiamento, seguro de crédito às exportações porque isso vai permitir que o produto brasileiro possa competir em competições, em condições mais equânimes no mercado externo. O BNDES ampliou já o crédito às exportações o que é muito importante. O governo federal está trabalhando na reformulação do seguro de crédito às exportações. Isso é o componente de financiamento que é fundamental especialmente para produtos. Mas em todos os setores você tem razão especialmente em produtos de maior valor agregado por exemplo aeronaves. O Brasil é um exportador de aviões e os países que são competitivos nessa área financiam com gosto as suas exportações. Então é fundamental que o Brasil retome essa agenda de financiamento. Depois Carol eu diria há uma agenda de ampliação de acordos comerciais. O Brasil é um país que ainda tem uma rede limitada de acordos comerciais e o esforço dessa administração é concluir mais acordos comerciais modernizar os acordos comerciais existentes porque isso faz com que o produto brasileiro possa competir melhor em outros mercados. Temos muitos mercados mas vamos falar dele no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo rápido mas voltamos já com a secretária de comércio exterior Tatiana Prazeres aqui no Brasil em Pauta. Já estamos de volta com o Brasil em Pauta e a nossa conversa é com a secretária de comércio exterior Tatiana Prazeres. Secretária você já morou na China que é o nosso principal parceiro comercial 45 bilhões de dólares em exportações só esse ano. Essa parceria tende a crescer mas não só a China como a gente terminou conversando a ideia é expandir para novos mercados cada vez mais sem fronteiras. É isso. Bom, acho que vale falar um pouquinho sobre China cerca de 30% do que o Brasil exporta exporta para a China a China é desde 2009 nosso principal destino de vendas e de fato é um fenômeno que ainda gera muitas oportunidades para o Brasil. Carol, 75% do que o Brasil exporta para a China historicamente consiste em três produtos minério de ferro de soja e petróleo ou seja há muitas oportunidades para além dessa pauta e a gente precisa conseguir aproveitar essas oportunidades. A classe média chinesa ainda cresce o processo de urbanização da China ainda se desenvolve e isso muda hábitos de consumo isso gera oportunidades para empresas brasileiras. O Brasil que é muito competitivo no agro tem oportunidade de subir degraus na escala de valor na China. É muito importante que a gente consiga vender não apenas a soja mas o alimento processado que a gente venda não só o alimento processado mas que a gente consiga colocar as marcas brasileiras nas prateleiras da China. O consumidor chinês hoje consome produtos brasileiros sem saber da origem do produto porque a transformação acontece na China. Então é muito importante que as empresas brasileiras estejam atentas às oportunidades no mercado chinês e que o governo continue e reforce o apoio exatamente para que a gente consiga vender produtos de maior valor agregado para a China posicione marcas brasileiras lá e que a gente aproveite esse ativo da marca Brasil no mercado chinês os chineses são muito abertos ao Brasil são muito simpáticos ao Brasil e conseguir fazer com que isso repercuta positivamente para as nossas exportações é um grande desafio. Nós temos histórias de sucesso de empresas brasileiras que estão desbravando esse caminho mas eu reconheço que o mercado chinês não é algo trivial e aí por isso a importância de apoio como apoio da agência de promoção de exportações Apex Brasil e outros para que a gente consiga fazer com que mais empresas aproveitem oportunidades no mercado chinês essa é uma agenda de promoção comercial na China há uma outra agenda Carol que relaciona sustentabilidade com oportunidades econômicas na China que é algo muito rico ou seja a China está nesse movimento de transição para uma economia de baixo carbono então a China é um país que anunciou metas de pico de carbono e de neutralidade de carbono a China colocou em funcionamento o maior mercado de carbono do mundo acontece hoje em Xangai a China lidera tecnologias como a tecnologia eólica e tecnologia solar tecnologias que vão ser necessárias para a transição energética a China está implantando a maior fábrica de hidrogênio verde do mundo em Xinjiang no oeste chinês ou seja várias oportunidades associadas ao movimento que a própria China faz para a transição energética climática claro a China é o país hoje que mais emite gás de efeito estufa no mundo mas ao mesmo tempo faz sentido cooperar com a China nessa agenda porque exatamente a China está buscando essa transição que o mundo busca e finalmente Carol e o Brasil também sem dúvida sem dúvida e aí há uma oportunidade relacionada a investimentos chineses no Brasil nesta área investimentos chineses no Brasil de maneira geral desde infraestrutura e logística passando por investimentos no setor industrial a China pode sim ser um parceiro na área industrial e temos muitas oportunidades aqui mas oportunidades elas estão acontecendo por exemplo em veículos elétricos há investimentos chineses e há investimentos também na área da transição energética investimentos em hidrogênio verde por exemplo no nordeste do Brasil a China é um parceiro não só comercial mas um parceiro econômico de maneira geral no qual vale prestar atenção ou seja oportunidades a serem aproveitadas um outro mercado agora muito discutido com bastante atenção pelo Brasil é Mercosul e União Europeia que também passa por questões ambientais alguns entraves que estão por causa da barreira verde explica um pouco para a gente claro está em curso uma negociação há mais de 20 anos para o estabelecimento de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia essas negociações avançaram até 2019 quando os europeus disseram olha nós precisamos de garantias adicionais na área ambiental por parte do Mercosul mas na verdade eles estavam de olho no Brasil as negociações perderam o ritmo naquele momento e aí quando o novo governo sumiu os europeus finalmente apresentaram quais seriam essas exigências adicionais que eles gostariam do lado do Mercosul para a conclusão então dessa grande negociação nós estamos muito muito engajados em encontrar soluções para essa negociação do lado do Mercosul nós estamos discutindo essa agenda ambiental europeia mas nós também temos as nossas preocupações que tem a ver por exemplo com compras governamentais o próprio presidente Lula falou na importância de empresas de pequeno porte digamos terem preferências nas compras governamentais realizadas pelo Brasil então nós estamos avançando com os europeus nessas duas agendas a agenda ambiental sustentabilidade de maneira geral Carol mas enfim inclusive ambiental e também em demandas que o lado brasileiro agora tem para a conclusão dessa negociação ou seja os europeus não é só um lado não é só um lado os europeus colocaram um papel sobre a mesa ou seja são essas as nossas demandas nós estamos analisando e nós dizendo bom nós também temos as nossas demandas e a ideia é que nós possamos convergir para a conclusão dessa negociação a partir digamos dessas bases ou seja um acordo equilibrado que atende os interesses dos dois lados agora uma outra coisa que o presidente Lula tem falado vai discutir inclusive nas cúpulas do G20 BRICS é a questão do dólar como uma moeda que é o que acontece no mundo todo como seria a vantagem de não se usar o dólar e usar uma moeda alternativa vamos dizer assim como que isso beneficiaria o Brasil bom o dólar é de fato moeda de referência na economia internacional tem a menor dúvida disso agora não precisa ser a única ou seja faz sentido que se explorem alternativas opções não para digamos desbancar o dólar como moeda de referência porque isso não está no horizonte mas para oferecer aos operadores outras possibilidades de fazerem comércio inclusive porque isso pode levar a redução de custos então redução de custos associados a operação cambial no comércio faz sentido porque enfim é importante que a gente lembre que o comércio entre dois países envolve moedas diferentes então você precisa fazer uma operação de câmbio liquidar enfim liquidar o câmbio e receber nossa própria moeda quando a gente precisa passar por uma terceira moeda há um custo adicional a cada operação bancária como nós sabemos então por exemplo o Brasil que tem a China como principal destino das suas exportações precisa com frequência passar por duas operações de câmbio do real para o dólar do dólar para o yuan para que essa operação digamos se concretize se a gente diminuir uma etapa nesse processo e fazer uma operação digamos que não passe pelo dólar você tem oportunidade de reduzir custo para os operadores quando a gente fala de comércio exterior é tudo muito grande exportação tudo parece muito distante do cidadão como que tudo isso chega ali na casa do cidadão das pessoas no cotidiano do cidadão brasileiro é muito importante aterrissar realmente essa conversa que é muito abstrata o Brasil vai exportar esse ano essa é a nossa estimativa 330 bilhões de dólares vai ter um saldo comercial de 85 bilhões de dólares essa é a nossa expectativa também e às vezes os grandes números escondem a realidade que é uma operação de exportação envolve um indivíduo um cidadão uma empresa uma comunidade produzindo um bem que chega em outro destino e isso significa geração de renda de emprego Brasil adentro então é muito importante ter clareza de como o comércio exterior pode gerar oportunidades para as pessoas para as empresas envolvidas nela muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que trabalham de que o seu posto de trabalho essa oportunidade de emprego está associada ao fato de que a empresa em que ela atua exporta isso é algo que é realmente importante e a importação também é relevante Carol com frequência a gente fala de exportações mas as importações permitem que o consumidor brasileiro que você e eu possamos ter acesso a opções de produtos mais baratos possamos ter acesso a mais opções em termos de escolhas em termos de bens a serem adquiridos isso ajuda a que a indústria brasileira seja mais competitiva porque a concorrência inevitavelmente gera uma pressão sobre a indústria a pressão saudável é muito positiva a gente precisa valorizar esse componente ajuda por exemplo a contemplação ajuda a fazer com que a economia brasileira seja mais competitiva inclusive porque boa parte do que o Brasil importa são insumos componentes peças e partes para a própria atividade produtiva no Brasil então para que a gente consiga produzir de uma maneira eficiente é necessário que a gente importe adubos e fertilizantes por exemplo ou seja se o Brasil não tivesse acesso a esses insumos no mercado externo não seria possível que o Brasil fosse a potência agrícola que é uma curiosidade para a gente finalizar aqui as mulheres como está a presença das mulheres no perfil do exportador e como está sendo trabalhado porque eu acredito que seja um número baixo ainda como está sendo trabalhado para que isso cresça você tem razão isso é algo que nos preocupa nos motiva a fazer o comércio o comércio exterior mais inclusivo fazer com que segmentos da sociedade que ainda não se beneficiam do comércio exterior possam de fato usufruir das vantagens do comércio e nós realizamos um estudo inédito recentemente que mostra exatamente isso ou seja as mulheres fazem parte desse universo da sociedade que ainda não se beneficia como poderia do comércio eu vou dar um dado para você só 14% das empresas exportadoras no Brasil são lideradas por mulheres 14% isso claro está abaixo do nível de participação das mulheres na economia de maneira geral mas quando a gente olha para empresas de menor porte a gente vê um aumento importante 24% das empresas de menor porte que exportam são lideradas por mulher ou seja isso nos permite pensar políticas públicas para aumentar a participação das mulheres no comércio ao fazer com que mais empresas de pequeno porte possam exportar nós estamos indiretamente beneficiando as mulheres e ao reduzir burocracia o comércio a gente estava falando antes de burocracia nós beneficiamos mais as empresas de menor porte portanto nós podemos fazer com que mais mulheres se beneficiem do comércio a burocracia é algo que afeta todos mas não afeta todos igualmente para uma empresa de maior porte a burocracia é uma linha de custo mas para uma empresa pequena pode fazer a diferença entre deixar de exportar ou não ou seja eu vou desbravar esse universo sim ou não e aí tratar de burocracia é algo que beneficia indiretamente as mulheres mas tem mais é possível pensar em políticas públicas voltadas especificamente para elas no comércio e nós lançamos com a Apex Brasil um programa chamado Elas Exportam Elas Exportam é um programa de mentorias que reúne empresas que já tem experiência no comércio exterior com participação de mulheres às vezes as mulheres são as líderes as donas da empresa o atuo na área de comércio exterior com aquelas empresas lideradas por mulheres que ainda não estão lá que ainda não conseguem exportar ou que ainda não sabem como fazer ou que tem dúvidas etc então esse programa de mentoria voltado para mulheres mulheres nas duas pontas é algo que enfim nós terminamos agora a chamada pública e nos chamou a atenção um nível de interesse muito grande são quase 400 mulheres que se inscreveram para participar como mentoradas no processo e que enfim nos motiva a pensar mais pensar em novas iniciativas para ajudar a ampliar a participação feminina no comércio exterior estamos torcendo por ela já deixo o convite para você voltar e nos contar como se deu isso daqui para frente muito obrigada pela entrevista muito obrigada Carol que agradeço eu conversei com a secretária de comércio exterior Tatiana Prazeres se você quiser rever esta ou outras entrevistas siga as nossas redes sociais obrigada pela companhia o Brasil continua em pauta aqui no canal GOV Tchau 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 Tchau